Uh, acho que esse vinte é do Nemo, eu vou ver Vagabundo não entende o que que tá acontecendo Eu quero uma vida de Tamarola Com a minha mãe vou dar uma casa de frente ao mar Invejoso eu já sei quem é você Então não adianta tu se espalher Com a minha mãe tudo já tão na visão Desde novo eu nunca gostei de alemão Aquele pique família, a partir de agora vamos começar Sequenciazinha, seu amigo, mulher, aquele cezinho Tamo de volta naquele pique Lembrando, quem quiser contratar, só chamar no número Vinte e um, nove, sete, nove, cinco, oito, cinco, sete, oito, três Vou falar de novo pra começar os coros Vinte e um, nove, sete, nove, cinco, oito, cinco, sete, oito, três Falar com o Matheus Bala aqui E aquele pique, tropa Forte abraço pros patrocinadores Xerequinha do corte Bonitão multimarcas Você que quer aquela camisa de time No traje Só falar com o novinho forte, bebê A partir de agora Vamos começar aquela sequenciazinha mais pra frente руки A partir de agora Jsek, duma-me também stops Jeremy, duma-me também Hahahaha Jeremy, duma-me também fen Jeremy, duma-me também ANS Para não, para não, a mais safada vai de quarto Vambora, vambora, vambora Retorno do bicho, tô de volta Vem, 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 vem Se solta, vem, vem, vem Toca a pesquisa, óbvio Tô mais agora, gastando grana Usando droga, eu vou virar Ganando a linha, só rinha Os drogas, tá subindo, é fudendo Loca, tá tão fachapinha Tem medo de você, tem de tudo Vem, buda, tá me ver de madrugada De madrugada, hoje quer se papar Vem, 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 vem Essa fadinha aí de vambora Alemão ou vaga O cacau é massa O cacau, o cacau, o cacau Nós tá vivendo a dute O cacau, o cacau 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 O cacau, a lona vinha Ele se abenchar O cacau, o cacau Ele se abencando A lona vinha Que vem toda produzida aqui pro baile do nu Atenção pau Fica de quarto, fica de quarto A partir de agora começou o Vapo Vapo E o Vapo 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 Vai bote a busita no saco Vai, vai, muda que vem Mata a escância Mata a escância Acaricia o corpo dela pra tu ver que ela gosta Passa a linguinha na xera tá gostosa Pela de fato na raba, só dá pra mês Muito bom E a novinha dos... Muito, muito, bo was ... Pouca tá tão malvem Muito, muito, bo co E a novinha dos... Fora mó no chão Vai tomar o ruba Jogam a Buda na piroca Ela quer se envolver com envolvido Quer se envolver com criminoso Se ela quer dar Pro bandido É só Chстul Pega com tudo Sangra no menor que tá de graça tumor vagina saca Pega, pega Rapaziada do Tik Tok Andou na prancha Cuidado, tu barulho vai te pegar Seu doidão Andou na prancha Cuidado, tu barulho vai te pegar Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Voz de quatro, voza! Pega, tempo tu teu noivo Enquanto tu tá apaixonada Nós empurram no montão Pega, tempo tu teu noivo Elas passou, olhou, gostou, tô riu Que puta safada, elas querem sentar por Hot Will Elas passou, olhou, chamando atenção Que puta safa, que puta safa, que puta safa Que puta safa Que puta safa, que puta safa, que puta safa La da ué Alvinha desse DIY Vem fazendo a sacanagem locker familiar da raiz investment Tcheraquinha do tremp, tcheraquinha do tremp, tcheraquinha do tremp, vai roçando a brusadinha na ponta da minha pistola Vai roçando a brusadinha na ponta da minha pistola O talibã te bota, o professor te bota, trofado justo que te bota, o canela é um que te bota Vai roçando a bucetiana, 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 bucetiana Vai na pirogas, ó filha da puta, e também a trilha é de pereca, bota no palco a sereca Ô GG, lou FB, louca tá tão loucetiana Vem, o cara tá tão loucetiana, bucetiana, 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 bu Aqui na união dos cria, tu sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha Pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar, no arcade, na lese Vai fuder com no jeep Vai fuder com o surfista, no jeep é negat Vai fuder com o sexista, no jeep é negat Vai fuder com o bichadão, no jeep é negat Vai fuder com o bichadão, no jeep é negat Aqui na união dos cria, melhor eu casar, no jeep é negat Eu sou embora, vai, 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 rebola pra tua lapa Vem fuder na vida Vai, 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 rebola pra tua lapa Vambora, vambora, vambora Que as faixas rosas tá passando Peita ou respeita Pra bater de frente tem que ter duas bucinhas Vambora, vambora, vambora Olha só, olha só Olha só quem botou, não tô botando Toquinha pra fuder os amigos Tu pode escolher Que a magia não tá legal Vai rolar bacana Com o rosa fechada Dá pra entrar no pau Se quer fuder, pô, vai fuder Tô com a chave de festa, não entra não Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Fode, fode, pô, vambora Mamar os ativita de mazita Aguarda acabar Ele te leva pra ter Vai tomar banho contigo Vai te fuder E você vai sofrer Forte abraço pros moleque do estúdio Lô, Jota, Gelo, Cabelinho Tamo juntão Lô, minha família do Pistão da Leonor Lô do L, Lô do St Que ele pique Fica a vontade Bota na Siota, bota na Siota Tipo de bota, tu bota, ela dói Mostra pra mim que tá brabo na foda Tipo de bota, tu bota, ela dá Tipo de bota, tu bota, ela dá Quero que bota, vem pra manajar Mostra pra mim que tu é bravo na foda Aqui no baile da Islândia A putaria é zeta, GBzinho machuca ela Eles te pegam firme, baixe a grama Machuca, 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 machuca Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô com o tonto na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e soquinho na costela, safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leite, viciou no leite Viciou no leite, viciou no leite, viciou no leite, viciou no leite Com a minha família de Dallas presentes, viciou no leite, viciou no leite Ô papá Jeff, louveteiro Posturado, bigode fino, só paga com a de duzentos Posturado, bigode fino, só paga com a de duzentos Gosto quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai caralho Esse é meu marrento Papai Jeff, louveteiro Se meu marrante confeiteiro Sem meu marrante holduiteiro Se meu marrante confeiteiro risisisisisisisisíisisisíisisisis Patenambatos Bidão, ab cinco, no leite, viciou. Liffo, Cream deusa, Serginha, rubinho league cur Despnais Então os artistas têmndam, benton, 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 me enganaaaaaaar É pra você novinha, vem com a tropa do Dallas Vem da glória, quem tem você? Puta que pão! Joga, 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 joga Pisca, xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Eu vou da minha xereca, eu vou da minha xereca 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 Malfadeza 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 Eu vou da minha xereca 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 Malfadeza Eu vou da minha xereca 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 Aquele pique topa, sequênciazinha tá chegando no fim Soltar umas sete musiquinhas Você que curtiu, marca lá seu amigo Moleque L.C.zinho da Irlandia Lá no Instagram, posta no Twitter Faz um videozinho e joga pra mídia Voz xingê não vai mais te chamar venda agora Voz xingê vai te chamar o braço Você dizendo que queria amar E eu, pra não decepcionar Falando no seu ouvido, para as besteiras, pra agradar Eu adoro quando você sentar Tu fudeiro vem descoce E hoje, tu pode se preparar Doidinho pra te penetrar Então fode mulher Voz xingê vai da vara Eu sei bem que você é Te dá uma sentada Então fode mulher Voz xingê vai da vara Eu sei bem que você é Eu troupe é de Maldivas aí Tá de frente, tá de frente, tá de frente, tá de frente Avança ganha, viu? A partir de agora eu deixo esses últimos minutinhos Sequencinha do Pistão da Leonor Eu sou da sexta vida Vem pro Pistão da Leonor Chama, chama, chama Vem Pistão da Leonor Bla Eronor Olha como ela vem Vem fil konta, sai fradinha M知 tu fude, fude Esse bravo Para Leonor, para Leonor Tu paguia, pique sarim da relação Sem mulher para Leonor É o melhor do dia eu sumi Que vem o homem Vem sem guarda, vem Vem, vem, vem Vem piranha, cabeça apada Vem, vem, vira, cabeça apada Vem, vem, vira, cabeça apada Vem, 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 vem Novinho, decinta e mato Vem, vem, vem Vem, vem, vem Encostar, a bucinha encosta, a bucinha encosta, a bucinha encosta Todo sábado, validade de mim A esquina mais famosa do Rio A bucinha encosta, a bucinha encosta, a buceta no AK Encostar, a buceta no AK 180 na reta e 120 na curva, trapa Aleonor, puta que pariu Vai, 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 vai 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 cair no vorão Cai, cai, cai Cai, cai, cai Lôca cai malvador Cai, cai, cai Cai, cai, cai Mas esse hit é chiclete Natalmente já ficou Esse hit é chiclete Natalmente Vem pro Cristão da Leonor Vem pro Cristão da Leonor Vem pro Cristão da Leonor Vem no complexo É lazer Vem no complexo Ou se você te abaste o chefe Ou se você te abraçou Essa é uma história Da embrasada Da libra do bairro Da baixa manchona Sem a barra de do pique Então é sete baseado Da baixa e favela Vamo quebra tudo mozão Hoje a noite vai Perpura de quatro vai Perpura de quatro vai Se abre e dá O pistão da libra Deixa Gostosinho no chão Quero ser aqui a flexão Deixa Gostosinho no chão Quero ser aqui O catadal do core Mas, 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 mas Mastigado de balinha E muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança, vai Bandido não dança Bandido balança De gocada na cintura Roça nela pela gama Bandido não dança Bandido balança Logevecunha, mal vai Dança Bandido balança Sisseram pra mim que bandido não dança E que esse bagulho é feio Pega 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 Lô DJ H tá se amando Jó que tu faz a frita Marra na meia, péssima no fim Arrasta xereca pôs cremes Mulher voz pro Digo lá caixada que o PPG Dá pra ele pique, mulher voz Parizano, catiareia, parizano, catiareia Parizano, catiareia, parizano, catiareia Parizano, catiareia, parizano, catiareia Lô minha família da Zero, 21 presente Parizano, catiareia, parizano, catiareia Lourinha, Lodosca, Loura, Gustavila O RD faz a frita Loutropia do jateiro Parizano, catiareia Parizano, catiareia Parizano, catiareia Parizano, catiareia Vai de 4 Faz a frita Parizano, catiareia Parizano, catiareia Parizano, catiareia O agachota, faz a frita Mas pode na rua? de paz ela as foda na rua de fim, ela as foda na rua de forth dado que os criados caem lá na praça X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x3 Mas o nome é só pra vir, escuta, eu vou mandar pra tua WCT a mole, eu quero ver daqui Tá aí o que você iria e do jeito que você gosta Uma sáfaga novinha, safa desse que é uma sáfaga novinha, safa desse que é uma sáfaga, toma gacete, 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 gacete... Vou te fazer, vou te penetrar Vou te fazer, vou te fazer 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 Mas já que hoje é o seu dia O dia da sua colega é diga, diga É leve, diga Eu gosto de hoje A novinha safadinha Vão descendo a gente em baixo Aqui é o seu dia Aqui é o seu dia Tenta Maria Quebrou minha Piroca E não dá mais pra consertar Porra Tão coxota Sabe me fazer Boca Quebrou minha Piroca E não dá mais pra consertar Porra Tão coxota E não dá mais pra consertar Quero e pique, mais duas musiquinha Vou tá encerrando a sequencia Ô Yuri Fernandes, tamo juntão Essa aqui é da tropinha de Dallas Fica de quatro Essa é a tropa de Dallas Fica de quatro Essa é a tropa de Dallas Ela entrou no carro bicho Pensando que é embora Entrou, ficou de quatro E o VT tá com a piroca Entrou, ficou de quatro O Ferrari tá com a piroca Entrou, ficou de quatro O WC tá com a piroca Elas ficam de quatro Só pros homens olhar Elas ficam de quatro Vai de quatro, vai de quatro Elas ficam de quatro Só pros homens olhar Elas ficam de quatro Dia dezenove Tem Dallas Fantasy Dezenove de novembro Valeu Fui que fui no moleque Ezo da Albânia Ritmi Piquezina Ritmi Eu tô trajado de Lacoste Que ele pique cheirosinho Facissado no pescoço Vinte mil no sorriso Dois iPhone no suporte E o reflexo de bandido Logueira do Tik Tok Coisa pra fudir comigo Esfrega no pente da Glock Sarra na ponta do Bigo Esfrega no pente da Glock Sarra na ponta do Bigo Esfrega no pente da Glock Sarra na ponta do Bigo Logueira do Tik Tok Coisa pra fudir comigo Logueira do Tik Tok Coisa pra fudir comigo Chamei de um vulgo malvadão Na intenção da sacanagem Agora malvadona Tá cheia de vontade Me soca, me soca, me soca Me toca na pedra de abate Machuca, machuca essa cachorra Que não late Machuca